E aí galera bem-vindos ao Vagames e hoje vamos tavernar no encontro na encruzilhada que que é isso aí vamos ver encontro na encruzilhada escolhe uma classe vamos ver o que tem no seu deck dessa vez então temos uma surpresinha como eu tenho missões de druida missão na verdade né acho que eu tinha duas né fiz uma hoje eu vou de druida vou escolher o druida e eu acho que é uma classe né devido a todos esses nerfs que tiveram aí ele foi uma que ficou bem estável né eu já tava gostando mais dele antes de nerfar e agora acho que tá bem estável o meta mudou bastante né até interessante trazer uns decks aí né do do meta para nós já faz algum tempo que eu não trago né o meta que faltam algumas cartas e tal mas vou procurar trabalhar nisso para trazer para vocês então bom e vamos lá vamos pegar um caçador ele provavelmente deve também tem missão né o caçador tá muito fraco tem nossa colocar nada deveria dar uma nerfada em alguma carta para ele se tornar competitivo ele está bem fraco bom restaura vida eu não quero turno um turno quatro turno dois muito bom né que nesse turno dois eu pulo para o para três cristais então é uma e é uma boa jogada jogada né porque ele já vai ter que ele vai ter que soltar já que eu tenho alguma coisa eu tenho uma boa jogada né porque ele já vai ter que ele vai ter que soltar já que eu tenho alguma coisa fazer uma coisinha no campo vou aproveitar para eu podia colocar esse outro aqui né colocar vão provocar ou eu posso esperar para colocar o droido da garra eu acho que eu vou fazer isso e vou apostar na agressividade então cara não fez nada para a gente mesmo e depois que você lançar e depois que você lançar um feitiço restaura o seu poder heróico interessante e nossa agora agora eu tenho um provocar é bacana então eu não ia precisar daquele e aí e aí a bonita tomei tomei um tiro na cabeça já escolher um mais um de vida tá sobrando quero mais um de ataque tô com uma 35 né ah nossa ele ataca direto cara que bacana e aí eita que que vai acontecer aqui ele vai bater em quem e aí ele bate em mim uau que doideira mano e é eu vou colocar investida investida o que que vai acontecer quando ele morrer ah tá bom entendi ele vai devolver o chapéu para a mão dele né bem interessante agora vamos começar opa uma pequena travadinha para rolar um suspense tomara que não caia né no meio do game play aí é mancado né e isso marquinho cheio marquinho travou mesmo ah não acredito que eu perdi o meu game play e isso travou tudo aqui ah caiu uma conexão isso é triste né mas a conexão cai para todo mundo né ainda quando a conexão é uau vamos lá é muita cautela tá jogando com bastante cautela apesar que também tomou uma baque já né de novo esse chapéuzinho esse chapéuzinho vai dar trabalho hein nossa agora deixa eu ver sempre que depois que você lançar o feitiço restaura o seu poder heróico hum parece interessante eu vou recuperar o eu quero um pouquinho mais de armadura então bom bom eu tenho dois compensa bater nele o problema é que eu não mato eu vou ficar bem quietinho essa agora se ele não ele não pode usar as criaturas né ele vai ter que atropelar elas é eu acho que para ele vencer a gente vai ser um pouco complicado ele tem 5 passar por tudo isso o que ele vai fazer ai ai bom eu acho que já era deixa eu ver escolher eu escolhi um conselho mais de ataque então tá bom vai eu quero colocar mais ataque mas quatro de ataque nesse daqui tá bom para caramba o hero power e não vou fazer nada eu acho que o jogo já acabou acabou mas foi fácil foi uma eles misturaram com aquele do xadrez né mas foi estranho ah disponível de abril eu ganhei um pacotinho aí ó disponível em meados de abril e ai 10 de ouro né que eu preciso e minha missão do druida bom galera não vai ter pacote o vídeo vai ficar mega curto mas espero que vocês tenham gostado então na verdade não tem é bem simples essa taverna né mas o pacotinho vocês vão ver aqui no canal que eu vou abrir aqui quando quando em abril né meados de abril né como tá escrito no pacote galera se você curtiu dá aquele like até a próxima falou toho ano eu já eu não eu 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 eu